Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Adnete Virão, eu sou biomédica estética, sou tripologista, terapeuta capilar, sou esteticista e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito das anomalias e patologias ocorrentes por processos químicos. O porquê da escolha desse tema, que é um tema que hoje em dia nos preocupa, são questões que trazem para nós terapeutas capilar, para as nossas salas de terapia, para os cabeleireiros que atuam também como terapeutas ou que ainda não estão atuando, os médicos dermatologistas, porque hoje, por conta dos vários processos químicos que são executados, nós temos uma quantidade muito grande de pacientes do sexo masculino e do sexo feminino já com problemas no couro cabeludo e no fio do cabelo. O nosso fio de cabelo, ele não representa mais só uma beleza estética. Há vários anos o cabelo, ele significa a identidade, ele significa a autoestima do indivíduo, ele significa um quadro clínico de saúde. Por quê? Porque o cabelo ele é tido como um marcador de saúde. Se nós temos um problema no nosso cabelo, nós podemos fazer uma investigação para identificar alguma alguma possível doença nesse nosso paciente. Então, através disso, nós na conferência decidimos abordar esse tema, as anomalias e as patologias ocorrentes por processos químicos. Por quê? Porque a população, ela hoje faz uso muito, um uso muito constante, é uma coisa quase que mensal. Os nossos clientes, os nossos pacientes fazeram uso de algum processo químico, de algum produto químico no fio do cabelo ou no couro cabeludo. Então, a gente pergunta o quê, quando e onde a gente deve fazer, tá? Aqui a gente já começa uma breve apresentação de quem eu sou. Eu sou docente da Unha Teneu, aqui em Fortaleza, sou docente também do Senac, também sou docente do Ivesp, no curso de Tricologia e Estética Capilar, também faço parte do grupo de docentes da pós-graduação e algumas outras coisas a mais, tá certo? Aqui nós já vamos para um slide onde a gente tem as alterações e as patologias que nós podemos ter em um couro cabeludo ou em um fio de cabelo, que possam, tá? Através disso, causar um dano psicológico em um paciente. O paciente entrar em um quadro depressivo, por quê? Porque fez umas mexas, o cabelo quebrou, ele entrar em um quadro de ansiedade, porque após fazer uma escova ácida, o cabelo começou a aparecer uma dermatite muito intensa, começou a aparecer uma caspa muito volumosa, um volume de caspa muito grande. Então, daí a gente já começa a falar os efeitos ou defeitos que apareceu após o processo químico. O que gerou esse defeito? O que gerou essa anomalia? O que gerou essa patologia? O que pode ter causado isso, tá? Isso foi gerado, isso foi causado por um processo químico? Isso foi gerado, isso foi causado pelo produto ou foi a má execução desse processo, tá certo? O que a gente vai fazer com o cabelo quando ele começa a sofrer um corte químico? A gente, como terapeuta capilar, a gente não exerce só a terapia do couro cabeludo nos dias atuais. O meu paciente, ele chega querendo fazer o protocolo no couro cabeludo, mas ele também tem uma preocupação muito grande com o fio do cabelo. Ele não quer tratar o couro cabeludo e deixar o fio do cabelo ficar ressecado. Ele quer ter um cabelo maleável, ele quer ter um cabelo macio, ele quer ter um cabelo brilhoso. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Se eu vou fazer o tratamento, a terapia, suponhamos que ele tem um produto de dermatite seborreica e ele quer fazer o tratamento dessa dermatite seborreica. Ela tem um cabelo extremamente cacheado e tem um problema de dermatite seborreica. Eu tenho que tratar essa dermatite seborreica sem deixar esse cabelo cacheado ficar o cabelo áspero, ficar um cabelo poroso. Então, eu tenho que saber identificar se eu vou hidratar esse cabelo, se eu vou só fazer um condicionamento nesse cabelo, se eu vou ter que fazer uma reconstrução desse fio de cabelo que foi lesionado por algum processo químico. Hoje, nós temos o cabelo afro, que nós vamos fazer descolorações nesse cabelo afro. Com a fragilidade do cabelo afro, se eu não souber depois tratar, esse cabelo afro, ele não vai ter mais o seu cacho bonito como ele tinha antes. Então, a gente tem que saber identificar o tipo de cabelo, a gente tem que saber identificar o produto que vai ser usado para não gerar um dano a esse fio, a essa haste folicular, nem ao cabeludo. Então, eu tenho que saber indicar para o meu paciente como ele vai lavar esse cabelo, com que ele vai lavar esse cabelo, quantas vezes ele pode lavar esse cabelo durante a semana. Todas essas perguntas, todas essas questões, elas fazem com que a gente comece a abrir o leque do nosso conhecimento, o leque da nossa necessidade. Por quê? Porque todo mundo, quando a gente fala, aí você está com caspa, e a pessoa já diz, eu tenho caspa? Como se ter caspa fosse uma coisa fora do cotidiano. Mas não, uma caspa, ela pode ser inerente, ela pode ter, ela pode acometer qualquer um de nós. Então, isso é para que nós começamos a entender como a gente vai começar a orientar os nossos pacientes, os nossos clientes a respeito dessas anomalias e dessas patologias que podem ser resultantes de algum processo químico. Não estou eu aqui querendo dizer que os processos químicos, eles lesionam o couro cabeludo. Não é essa a colocação. Não sou contra processos químicos, eu não sou contra fazer as escovas gradativas, eu não sou contra fazer as colorações. É tanto que o meu cabelo é pintado de vermelho, que se a gente não tiver cuidado, pode gerar lesão nesse couro cabeludo. Por quê? Porque a gente trabalha com o peróxido um pouquinho mais agressivo, mas em sabendo fazer, tudo dá certo. O que a gente tem que ver é a condição em que se encontra esse fio de cabelo e a condição em que se encontra esse couro cabeludo, para que nós tenhamos uma harmonia e um resultado promissor. Mais para frente, a gente já começa a fazer algumas colocações para o que é o couro cabeludo. Eu, como terapeuta capilar, eu já tenho uma noção mais profunda, uma noção mais científica a respeito do que seja o couro cabeludo. Mas vamos fazer uma conversa aqui mais aberta. O couro cabeludo é pele, que está localizado no topo da minha cabeça, cuja principal função dele é proteger a minha calota craniana, porque nessa região eu não tenho musculatura. Então, automaticamente, essa região com os fios de cabelo, que a densidade de cabelo e o tamanho de cabelo que eu tenho é diferenciada, por quê? Porque aí ele já começa a fazer essa proteção, está certo? Quando nós estamos pensando em proteção, nós estamos pensando em proteção como um todo, pensando em proteção de quê? Dos radicais livres, pensando em proteção de quê? Atenção de proteção, dos produtos que podem ser colocados, do sol, dos raios ultravioletas e por aí vai. O nosso couro cabeludo tem os limites dele, da nuca até a região occipital e a bilateralidade, que a gente pode chamar de orelha a orelha. Esse couro cabeludo, ele tem a inserção do cabelo que define o que deixa de ser rosto para ser o couro cabeludo, onde nós temos a massa capilar mais intensa, onde nós temos os nossos folículos pilosos com as fases diferenciadas. O crescimento da fase anágena é diferenciado, o volume do cabelo, o tipo do cabelo, tudo isso é diferenciado, as unidades foliculares, isso define um couro cabeludo. Por que de nós termos que saber tudo isso? Porque na hora que nós vamos executar uma terapia, nós temos que saber, para que nós exerçamos a nossa função de terapeuta de forma adequada, quais foram os danos que foram gerados a esse couro cabeludo na hora de fazer a minha ficha de avaliação. Na hora de preencher a minha ficha de avaliação, eu tenho que saber identificar o que gerou aquele dano. Não adianta eu fazer uma pergunta sem saber o que o meu paciente vai dizer. Por quê? Porque eu tenho uma informação vazia. Então, se o meu paciente chega falando que ele foi fazer algum processo químico nesse cabelo, suponhamos que ele tenha ido fazer uma coloração, e ele relata que após essa coloração, esse couro cabeludo começou a aparecer algumas foliculites. Eu tenho que saber quais as perguntas-chave que eu vou fazer. Minha senhora, meu senhor, após a aplicação dessa coloração, você sentiu arder muito? O que foi que você sentiu? Relate para mim. Você sentiu ardência? Você sentiu desconforto? Você sentiu esquentamento maior? Qual foi a condição que se apresentou o seu couro cabeludo após a aplicação? No outro dia, você sentiu alguma coisa? No ato da lavagem, quando foi retirar, você sentiu o quê? Sentiu arder demais? Então, são perguntas-chave que a gente tem que saber identificar. Ele vai relatar que ardeu, então a gente vai ter que saber identificar qual foi o tipo de peróxido que foi usado, para que nós vejamos se foi o volume desse peróxido que pode ter sido interferente, a forma como foi aplicada, se foi aplicada de uma forma adequada no fio, ou se foi aplicada também sendo emocionada no couro cabeludo. Então, todas essas colocações são colocações que devem ser feitas quando a gente vai falar de couro cabeludo, considerando assim o couro cabeludo como uma barreira de proteção para esse cabelo, uma barreira de proteção para esse indivíduo, para esse sistema fisiológico. Então, isso que nós estamos aqui falando, isso que eu estou falando aqui para vocês, é considerando um todo. Mas, Adnet, quando você fala que esse couro cabeludo, ele vai ser também uma proteção para esse fio de cabelo, você está querendo dizer o quê? Porque esse fio de cabelo, ele é gerado, ele é feito, ele é produzido lá dentro de um folículo piloso que fica na derme. Então, ele dentro, ele na derme, ele já tem já essa camada superficial que é epiderme, que já faz uma proteção para essa derme, onde fica localizado o folículo piloso. Não são agressões esporádicas que vão gerar uma lesão, mas agressões recorrentes podem sim gerar uma lesão a um folículo piloso. Mais para frente, a gente fala um pouco sobre a morfologia, tá certo? E diz que a nossa pele, o nosso couro cabeludo, ele tem a epiderme, tem a derme e tem o tecido subcutâneo. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que o nosso folículo piloso, que é quem produz o fio do cabelo, ele emerge, ele está localizado, ele vai ficar posicionado na derme, já passando para o tecido subcutâneo. E ele vai, através de expulsão, colocar esse fio de cabelo para a parte externa, que é a epiderme. Nós temos o infundíbulo, que é a parte mais superficial, nós temos o ístimo e nós temos um segmento inferior. Que esse segmento inferior, ele só existe na fase anágena, que é onde tudo acontece. Tudo acontece o quê? Para que nós tenhamos um cabelo bonito, para que nós tenhamos um cabelo brilhoso. Os danos que são gerados e que podem chegar ao segmento inferior, são os danos que vão gerar o cabelo com a má formação, tá? Grande quantidade de folículos pilosos e pelos terminais. Isso é o que nós encontramos no couro cabeludo. Os pelos terminais, nós temos uma grande quantidade de folículos pilosos, temos uma grande quantidade de glândulas sebáceas e de glândulas sudoríparas. O porquê disso? Porque nós temos que manter o relevo cutâneo sempre equilibrado. O suor que é liberado no nosso couro cabeludo, o sebo que é liberado no nosso couro cabeludo, ele tem essa função de equilibrar, de fazer com que nós tenhamos um couro cabeludo saudável. Esse manto hidrolipídico que nós temos, esse pH que faz essa proteção do nosso couro cabeludo, se ele sofrer alteração, eu posso começar a ter algum problema, como uma dermatite seborreica, como uma dermatite tópica gerada por um processo químico, e por aí vai, várias outras lesões. Aqui a gente tem uma imagem de uma pele. Eu quero que vocês observem que essa camada rosa mais superficial que nós temos aqui é a epiderme, onde essa epiderme é dividida em cinco camadas. Nós temos o extrato córneo, que é a camada mais superficial, que é aquela que quando a gente vai lavando e faz um leve esfregaço, a gente consegue remover. Nós temos a camada granulosa, nós temos a camada espinhosa, e nós temos o extrato germinativo, que é onde começam a acontecer as divisões celulares, que elas vão de baixo para cima. Nós temos aqui, entre a epiderme e a derme, nós temos germinativa, espinhosa, granulosa e o extrato córneo, que esse extrato córneo aqui, os porneócitos, eles se transformam no que a gente chama de casca. Eles são desprendidos e se transformam na casca. Nessa imagem aqui, nós podemos ver o folículo piloso, que o folículo piloso, ele pode apresentar mais de uma glândula sebácea aderida a ele. Adnet, eu tenho um paciente que tem um couro cabeludo extremamente seborreico, e a família toda tem esse couro cabeludo extremamente seborreico. O que é que eu posso fazer para diminuir o sebo desse paciente? Ele diz que nunca fez processo químico nenhum, porque hoje nós temos homens também fazendo muito processo químico no fio do cabelo, por conta dos cortes. Hoje em dia, a gente tem os cortes masculinos, que só ficam bonitos se for feito alisamento. Então, isso por conta do tamanho do cabelo, o cabelo ser bem menor na hora de pranchar para finalizar, as lesões causadas ao couro cabeludo, elas são intensificadas, porque o calor, ele fica muito próximo a esse couro cabeludo. Não tem como a gente livrar muito o couro cabeludo desse calor. Então, as lesões no couro cabeludo masculino, hoje em dia, estão sendo geradas, estão sendo causadas de uma forma bem maior do que o couro cabeludo feminino. Outra questão também, pessoal, que está preocupando com o couro cabeludo masculino é a frequência. A mulher, geralmente, ela faz uma escova progressiva, ela faz uma escova inteligente, ela faz uma escova orgânica de seis em seis meses, de ano em ano. O homem, não. O homem, com a frequência de corte, tem pacientes meus que fazem de 40 em 40 dias. É uma agressão muito forte ao couro cabeludo. E isso vai gerando lesões. Por quê? Porque o nosso couro cabeludo é muito fino. O calor que é gerado nessa superfície, ele pode alterar o processo de produção desse sebo, fazendo com que esse paciente comece a ter um couro cabeludo mais oleoso. Por quê? Porque ele fez uma modificação desse relevo cutâneo, desse pH, e o organismo vai querer fazer com que nós tenhamos esse pH de novo equilibrado. Então, automaticamente, esses processos químicos, eles podem fazer com que uma paciente que nunca teve problema de dermatite, uma paciente que nunca teve problema de disfunção de oleosidade, comece a ter uma disfunção de oleosidade por conta desses processos químicos que foram feitos. Não estou querendo dizer que foi o profissional que fez de forma errada. Por quê? Porque por muitas vezes, por mais que nós, estou me colocando agora no papel de cabeleireira, tenhamos cuidado com esse couro cabeludo, é impossível a gente exercer alguns processos sem gerar algum dano, alguma lesão a um couro cabeludo. Então, quando a gente olha para essa figura dessa pele, que a gente vê que o couro cabeludo tem essa epiderme tão fininha, essa derme um pouco mais extensa, um pouco mais grossa, dividida entre derme papilar e derme reticular, e que essa derme reticular, onde eu tenho folículo piloso, produzindo um fio de cabelo lá, e eu vou passar um produto nessa epiderme. Por quê? Porque quando eu passo no fio de cabelo, tem uma probabilidade grande de ele se expandir chegando à epiderme, tocando nesse couro cabeludo. Quando eu vou processar, tem uma probabilidade muito grande de na hora de processar, ele bater nesse couro cabeludo. Então, aqui, quando a gente fala de anomalias, quando a gente fala de patologias recorrentes, patologias e anomalias que estão acontecendo por processos químicos, a gente não está querendo dizer que somos nós, os cabeleireiros, que estamos gerando tudo isso. Não. Somos nós que estamos tendo cuidado de estudar para que a gente não cause tudo isso. Mais pra frente, a gente mostra uma outra figura onde nós temos aí só a epiderme. E eu quero salientar com vocês duas células, tá? Que são as células de Langerhans e as células de Merkel. Onde nas células de Langerhans a gente trabalha, a gente tem elas aí fazendo um trabalho com o sistema imunológico. E as de Merkel, elas fazem o sentido tátil. O porquê de nós começarmos já a falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a sensibilidade que cada indivíduo tem. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? O que é a sensibilidade que cada indivíduo tem? O nosso paciente, ele chegou dizendo que foi fazer um processo químico e quando ele começou, o profissional começou a aplicar, ele já começou a sentir uma leve coceira, ele já começou a sentir uma leve irritação. E ele disse que estava irritando, que estava coçando, que estava ardendo. Nós, como pacientes, nós temos que ter uma conduta e nós, como terapeutas, temos que ter outra conduta. Como paciente, se eu vou fazer um processo químico e começou a arder, aí eu chego para a minha profissional e eu digo, olha, está ardendo, mas é uma ardência leve, já está passando. Então, eu posso considerar isso como uma ardência que foi gerada, suponhamos que esse produto tem amônia. Essa amônia gerou uma leve sensibilidade, mas passou. Mas se eu, como paciente, eu noto que esse produto, ele teve uma ardência leve, mas essa ardência não diminuiu, ela fez, foi aumentar, então eu tenho que pedir para o meu profissional, ele tirar esse produto. Por quê? Porque ele está gerando uma lesão nessa minha pele. Eu, como terapeuta, quando eu vou fazer a investigação de como, de porquê, de como aconteceu, então eu já tenho que ter também essas informações para eu começar a perguntar ao meu paciente isso. Olha, quando a senhora foi fazer o processo que a moça aplicou, a senhora notou se ardeu muito, a ardência foi diminuindo, ou ela foi aumentando, a coceira foi diminuindo ou foi aumentando. Por quê? Porque o nosso organismo, a nossa pele, ela indica para a gente se alguma coisa está sendo exercida de uma forma que está gerando uma lesão ou não. E aqui eu tenho essa figura que ela mostra as partes de um couro cabeludo. Desde a pele, onde eu tenho uma grande quantidade de folículos pilosos, vocês podem ver aqui que eu tenho vários folículos pilosos. Que esses folículos pilosos, pessoal, quando a gente fala de interação, quando a gente fala de produto cosméticos, eles podem ser um canal de permeação. Eles podem ser um canal de permeação de ativos. Então, o nosso couro cabeludo, ele, dependendo do ativo que nós estejamos usando, ele pode sim fazer, ter uma permeação maior do que o restante da nossa pele. Aqui nós temos essa outra imagem, nós temos uma vasta teia de cabelo que eles formam um canal de permeação. Nós podemos ter os ativos tendo a permeação, tendo a penetração transcelular, intercelular, transfolicular, tá certo? E aqui a gente já fala sobre as desordens. A gente já fala sobre os danos, sobre as anomalias, sobre as patologias que podem acontecer no couro cabeludo ou no nosso fio de cabelo. Quando a gente fala de desordem, quando a gente fala de anomalia, de patologia, a primeira que a gente coloca são as inflamatórias, porque é o que a gente mais vê. Tá certo? A pessoa foi fazer uma simples escova. Ela não foi pra fazer um alisamento, ela não foi pra fazer uma coloração, ela foi fazer uma escova. E ela tem um cabelo muito ondulado, tá? Ela tem o cabelo já puxado com o cabelo árduo. A profissional, quando vai exercer, ela tem que gerar um calor o mais próximo possível dessa raiz, que é pra não deixar essa raiz, como a gente fala, ficar fofa. Ela quer deixar essa raiz o mais alinhada possível pra que esse cabelo fique o mais liso possível. Então, o calor que vai ser colocado nesse secador, junto com o volume de vento, tem que ser um pouco maior. É pra que nós tenhamos esse cabelo liso e liso por mais tempo. Só que, infelizmente, quando eu tenho aqui esse quio de cabelo que eu coloco esse calor aqui, esse calor, ele vai pra cima como pra baixo, ele se expande pra cima e pra baixo, tocando aqui, suponhamos que isso daqui é o couro cabeludo, ele se expande, ele se expande, podendo aqui gerar um desequilíbrio dessa pele. Que, posteriormente, essa paciente pode sentir esse couro cabeludo dolorido. Ah, é porque essa pessoa que foi fazer a escova, ela tracionou muito. Não, ela não tracionou muito, ela tracionou só o suficiente pra deixar esse cabelo liso. Mas a quantidade de calor que ela tem que colocar, ela tem que colocar uma quantidade de calor, pessoal, que seja superior a 180 graus, principalmente porque depois ela vai passar a prancha. Porque, senão, ela não deixa esse cabelo liso. E é um cabelo liso que a cliente dela quer. Então, isso pode gerar uma inflamação a esse couro cabeludo. Nós, como terapeutas capilar, nós podemos tratar essas inflamações. Essa inflamação vai gerar o quê? Vai gerar um couro cabeludo mais oleoso, vai gerar um couro cabeludo liberando uma quantidade maior de suor também. A paciente vai sentir que vai transpirar mais no couro cabeludo. Pode aparecer casos de foliculites, dependendo da quantidade de lavagens que esse cabelo sofra durante a semana. Tá certo? Nós temos as desordens, nós temos também, desculpem, nesse couro cabeludo, os problemas eram eritematodescamativos, ou seja, a gente tem o eritema e a gente tem também uma descamação. O que é que nós estamos falando aí? Vem, tá, os processos químicos onde nós temos o extremo de acidez e o extremo de alcalinidade. Quando a gente vai lavar o cabelo, nós temos aqui, considerando uma pessoa com um couro cabeludo normal, entre 4,5, 5,5 de pH. Tá? Um couro cabeludo, a gente considera esse perfil de pH. Se eu vou fazer uma lavagem com shampoo antidesíduo, que eu já coloco um shampoo com pH um pouco mais alto, um pH 7, um pH 8,5, nesse shampoo antidesíduo, eu já vou fazendo o desequilíbrio desse manto hidrolipídico. mas isso daqui ainda é uma coisa que é controlável pelo couro cabeludo. É diferente do que nós estamos vendo agora. Nós temos produtos que vão fazer a desestruturação desse fio de cabelo, produtos ácidos, que eles têm pH 2, têm pH 1,5. O imetro, ele só permite de 2, tá, pra cima. Mas nós sabemos que existem produtos que têm um pH um pouco mais baixo, tá, tem pH 1,5. Quando eu vou fazer uma descoloração total, uma descoloração global, eu coloco o persupato de amônia, que é o pó descolorante, dependendo do fio que eu tenha, se for um fio de cabelo forte, se for um fio de cabelo grosso, com uma quantidade de melanina, tá, que é um cabelo 3, cabelo 2, eu coloco uma água oxigenada de 40, eu como profissional. Por quê? Porque eu quero agilidade, eu quero um loiro mais claro. Adnet, eu não trabalho com água de 40, eu só trabalho com água de 30, mas você vai repor essa água, você vai repor esse pó descolorante, então você vai gerando lesões por conta desse extremo de pH que você está usando e as recorrentes passadas nesse couro cabeludo, que podem gerar as lesões eritematodestamativas, depois a sua paciente apresenta um couro cabeludo muito vermelho, um couro cabeludo é demasiado, um couro cabeludo com descamação, tá certo? Depois a gente fala das patologias cúrgicas. Aí vem um monte de coisa, tá? Hoje em dia a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas que não podem lavar o cabelo em casa, eu não digo nem que não gostam, que não querem, é que não podem. Por quê? Porque tem um cabelo extremamente loiro, tá? Não tem mais o mesmo volume de cabelo que gostaria de ter e faz as extensões, que é o que a gente chama de mega ré. Essa pessoa, ela lavando o cabelo em casa, ela vai ter uma dificuldade muito grande pra fazer a finalização, porque tem que secar, a lavagem tem que ser uma lavagem diferenciada, por quê? Porque a extensão dificulta um pouco a lavagem desse cabelo e em alguns pacientes o que a gente vê é o quê? É a pessoa passar a semana toda ou tem pacientes que passam 15 dias sem lavar o cabelo, sem lavar o couro cabeludo e ficam usando o shampoo a seco ou não usam nada. E aí pode acontecer a proliferação de fungos, que podem gerar algumas patologias, algumas desordens nesse couro cabeludo. A gente, como terapeuta, a gente tem que saber identificar essas questões também, por quê? Porque a gente tem que saber orientar principalmente esses pacientes que fazem uso de extensão, que fazem uso de mega ré, a forma correta que eles vão fazer ou o uso de um produto para fazer a higiene desse couro cabeludo sem precisar fazer a lavagem, que hoje em dia já existe, tá certo? Nós temos vários produtos que são higienizantes do couro cabeludo, mas que ela não precisa lavar esse cabelo depois, que vai fazer com que essa contaminação microbiológica aconteça, tá? Então, aqui também a gente tem as anomalias, as desordens pruriginosas. Aí, as desordens pruriginosas é quando a gente já tem um volume que foge ao nosso controle, tá? Por favor, aprendam a trabalhar com o médico dermatologista, não tenham medo, não tenham raiva de trabalhar com o médico dermatologista. Algumas pessoas dizem assim, ah, Agnet, eu não indico meu paciente para um dermatologista porque o dermatologista não devolve. Devolve. Se ele confiar em você, ele devolve o paciente, mas você tem que saber ser terapeuta. Você não pode ser um aplicador de produtos. Você tem que saber ser um terapeuta. Você tem que ligar para o médico, para o dermatologista e dizer, olha, doutor, estou passando a paciente minha, ela está com sintomatologia tal, o que eu vejo é que ela apresenta isso, aquilo e aquilo outro e que pode ser um indicativo disso. O que eu acho é isso. Eu gostaria que eu desse uma olhada para ver se realmente eu posso fazer da forma como eu estou planejando. E esse médico vai passar um antibiótico se for necessário e esse médico vai passar um anti-inflamatório, porque em alguns casos só a conduta terapeuta de passar produtos nesse couro cabeludo vai resolver. Em alguns casos o nosso paciente ele tem que fazer uso de anti-inflamatório ele tem que fazer o uso de antibióticos dependendo da lesão, dependendo do dano que foi causado. Mais pra frente a gente fala da caspa, da boa e velha caspa. O porquê de nós estarmos falando da caspa? Eu trabalho muito com público masculino, certo? Trabalho muito com público masculino porque também sou barbeira. Aí uma coisa leva a outra. Quando a gente fala de público masculino o que a gente mais vê é caspa e dermatite seborrenta. Nós temos a história do capacete, nós temos a história do boné, nós temos a história das finalizações dos cortes masculinos que hoje em dia fazem com que nós tenhamos um desgaste muito maior a esse couro cabeludo. Aí vem aqui uma breve história do que é a caspa para que vocês já comecem já a ter uma definição do que perguntar, de como perguntar, tá certo? Diz aqui o seguinte, tá? É uma afecção frequente e a distribuição é universal, ou seja, não existe uma região onde a gente veja que a pessoa tem caspa e outra região que a pessoa não tem caspa. Desordem na multiplicação celular, ou seja, acontece um aceleramento nessa multiplicação, nessa divisão celular, um couro cabeludo que levaria tantos dias para se regenerar, vai ter uma quantidade de dias menor, dependendo de cada indivíduo, tá certo? É uma desordem não inflamatória, mas ela é persistente e ela é recidiva. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quem for fazer protocolos de contenção de caspa, o nome já diz, é uma contenção, nós não vamos cometer para esse nosso paciente com quantos dias ou com quantas sessões ele vai ficar bom. Não, a gente vai fazer o controle, mas que ao passar do tempo vai voltar todo o quadro. É aquela história de muito paciente chegar para mim e dizer assim, ai doutora, é porque eu começo a fazer o tratamento, está tudo muito bem, quando eu deixo de usar o shampoo, aí volta tudo de novo. Por quê? Porque isso é normal da fisiologia desse paciente, tá? E entre 30% a 90% das pessoas, hoje em dia, já tem problema de disfunção, de aceleramento nessa divisão celular. O que é que nós temos que levar de conforto para esse paciente? É um paciente que quando ele passa a mão no cabelo, a roupa já fica muita, com muitas cascas, tá? Então, esse paciente é aquele paciente que ele tem problema na autoestima dele e o alter ego dele fica modificado. Então, nós temos que fazer tratamento, nós temos que usar de produtos, de ativos que vão melhorar, que vão diminuir essa divisão celular e nós já temos vários produtos, nós já temos vários ativos que podem fazer isso, tá certo? Aqui, a gente fala, tá certo, da caspa, só que essa caspa aqui é uma caspa que a gente chama de caspa seca. Já essa outra aqui é uma caspa que já apresenta um novo quadro, que já é um quadro mais inflamatório. E aqui diz o seguinte, pode comprometer grandes áreas, tá? Principalmente algumas áreas de pele glaba, tá? Pele glaba onde? Na implantação do cabelo, essa região ocital. Em alguns pacientes a gente vê que aparecem aqui nessa região algum aparecimento já de caspa, não é mais aquela caspa seca, aquela caspa que eu estou ao lado, já é uma caspa onde nós vemos essa linha de caspa, elas mais aglomeradas, tá certo? Elas são mais falecentes, elas são mais juntinhas, mais grudadinhas, tá? Ela tem frequência de aparecimento de pústulas associadas a ela, podem aparecer fissuras e prurido. Aquelas fissuras aqui na região da orelha pode aparecer, tá certo? Então, isso é pra que nós vejamos que eu tenho um paciente com uma caspa seca, eu tenho um paciente com uma caspa que não é uma caspa mais tão seca, já é uma caspa já com o aparecimento de seborréia. Tem placas arredondadas, tá? Nitidez eritematosa, pode ser amarelada e oleosa. Pode ser isolada, mas também pode ser coalescente, pode ser mais aglomeradazinha. Manipular as lesões pode resultar em infecções secundárias. Aí vamos às colocações. Apareceu um paciente com esse quadro, eu tenho que ver o que é que eu tenho nas minhas mãos, por quê? Porque se eu fizer uma esfoliação desordenada, eu posso gerar um aumento, uma piora desse quadro. em alguns casos, eu já vi a evolução para uma alopécia naquela região. Por quê? Porque ao manipular ali, a gente gera uma queda em placas naquela região onde nós tínhamos aquele tecido, aquelas placas mais grudadas. Então, tomem cuidado na hora de fazer a esfoliação. Adnete, eu não sei ainda identificar, porque eu estou começando agora. Então, pessoal, quando a gente está começando, a gente começa com uma fala, menos sempre vai ser mais. Se eu não sei identificar, eu começo mais devagar. A minha mão vai mais maneirinha, que é para eu ver o resultado. Adnete, eu ainda não sei diferenciar se é uma caspa nessa caspa mais inflamatória, ou se esse meu paciente tem uma psoríase. Então, se eu não sei identificar a diferença de uma caspa para um psoríase, pessoal, eu jamais vou fazer essa esfoliação. Então, lembrem-se, para quem estiver começando, menos sempre vai ser mais. Aqui, a gente fala um pouco da dermatite seborréica. Dermatite seborréica diz o seguinte, afecção frequente, distribuição universal e crônica. Quando a gente bota crônica, a gente já sabe que, infelizmente, a gente nunca vai prometer para o nosso paciente a cura dessa dermatite seborréica. O que a gente faz com esse paciente é a melhora no quadro geral dos fatores psicossomáticos que essa dermatite seborréica pode estar gerando nesse paciente. Só sabe o que é dermatite seborréica? Quem tem? Só sabe o que é dermatite seborréica e quem trata dermatite seborréica. A dermatite seborréica, dependendo do quadro em que esse paciente se encontra, ela arde, ela coça, ela dói, ela tem mau cheiro. Então, nós temos que ver com esse nosso paciente o que a gente vai fazer para melhorar o quadro desse nosso paciente. Qual é a conduta assertiva que a gente vai lançar com esse paciente para que nós tenhamos a melhora desse quadro. Então, isso aqui é para que vocês já comecem a entender que identificar é sempre muito importante. Ela pode ser inflamatória, papo descamativa, pode ser gordurosa e pode ter muito eritema. Eu tenho um paciente que tem a dermatite seborréica. Eu vou fazer um tratamento desse meu paciente. Esse meu paciente usa muito capacete. Eu tenho que tratar a dermatite seborréica dele e tenho que ensinar para ele como é que ele vai fazer o cuidado com esse capacete, como é que ele vai tratar esse capacete para que nós não tenhamos essa dermatite seborréica sempre sendo diferenciada, sempre sendo acometida por esse capacete que nunca foi higienizado. Então, nós temos que também fazer a indicação romiter dos cuidados, os cuidados com o travesseiro, os cuidados com o capacete, os cuidados com o boné, para que nós tenhamos o nosso tratamento realmente sendo efetivo. Acomete de 1% a 3% na população geral, de 3% a 5% pacientes jovens e de 20% a 38% pacientes com AIDS. isso daqui para nós é uma informação bem importante, por quê? Porque hoje em dia nós temos muitos pacientes que aparecem dermatite seborréica após os 16 anos, nunca tinham tido problema nenhum, e após os 16 anos, quando começa a pressão para o Enem, por quê? Porque esse paciente ele estuda 9, 10 horas por dia, tem a pressão familiar, tem a pressão na escola, por quê? Porque ele tem a bolsa da escola, que a escola deu uma bolsa para ele fazer o Enem em nome da escola, então tudo isso vai gerando um descontrole, uma disfunção, a pessoa vai tendo o organismo dela já trabalhando de outra forma, então os fatores psicossomáticos podem ser interferentes na dermatite seborréica? Podem, a gente sempre tem que levar isso, pessoal, em consideração, predominantemente os homens de 18 a 50 anos têm problema de dermatite seborréica e a causa é a sensibilidade e a fragilidade nessa pele. Adnet, um paciente com dermatite seborréica ele pode ter problemas de queda de cabelo também, aí nós temos que investigar o comprometimento desse couro cabeludo. Tudo é possível. O comprometimento desse couro cabeludo, o comprometimento da alimentação desse paciente, o comprometimento dos fatores psicossomáticos que geraram essa dermatite seborréica mais aumentada, então tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, tá certo? aqui a gente eu apresento pra vocês algumas fotos, tá? E nesse momento a gente como população que estuda cabelo, não tem como pessoal a gente voltar mais pra uma mulher que tem o cabelo já processado e ela gosta do cabelo dela liso, ela não gosta do cacho, ela não gosta da onda e ela chega pra gente e ela diz olha, mas é porque eu fiz a minha escova orgânica, a moça me disse que era muito boa, que nunca tinha tido problema nenhum, mas o meu couro cabeludo ficou desta forma que está aí a foto, tá? Essa moça que está aí na foto, essa foto que vocês estão vendo, esse couro cabeludo estava com 24 horas após o processo químico, tá? Foi feito uma escova ácida, não tem necessidade de ninguém saber qual foi o tipo, tá certo? Foi feito uma escova ácida, o que ela disse pra gente foi o seguinte, a moça colocou, na hora eu disse pra ela que estava ardendo um pouco, aí ela foi lá com uma toalha, tirou um pouquinho do produto, depois ela reaplicou de outra forma, só que na hora de pentear, ela penteou fazendo o contato desse pente com o couro cabeludo ardendo e começou a arder de novo. Ela me perguntou se dava pra esperar mais uns 10 minutos, eu disse que dava pra esperar e quando ela foi retirar o produto, ela retirou o produto e eu já senti arder. depois ela escovou e pranchou e eu disse pra ela que continuava ardendo, ela disse que iria melhorar. Palavras dessa paciente, à noite ela não conseguiu dormir com o couro cabeludo ainda ardendo, ela molhou o cabelo, no outro dia pela manhã o cabelo, como ela falou pra mim, amanheceu grudado na cabeça. Essa foto aí, pessoal, esse cabelo não estava molhado. Essa foto aí, esse couro cabeludo já estava com um processo inflamatório bem elevado. É tanto que eu pedi pra que ela procurasse o médico e o médico já passou pra ela antibiótico e anti-inflamatório. Essa paciente em 24 horas teve o couro cabeludo já nesse estado já bem inflamado que aí a gente já tem já a produção de pus e ela já entrou no antibiótico e no anti-inflamatório. Isso daqui foram 12 dias após o processo. A formação de caspa, a formação de crosta. Esse couro cabeludo teve a necessidade de produzir muita célula morta, tá certo? A regeneração desse couro cabeludo foi acelerada um pouquinho, por isso foi que gerou essa quantidade de células mortas. isso acontece em quase todos os pacientes que fazem as escovas ácidas demais ou alcalinas demais. As ácidas elas tendem mais a gerar essa lesão. a ednet mais isso daí era caso de fulano processar fulano? Não. A maioria acontece isso, pessoal. Não estou aqui dizendo que fulano vai processar ninguém. Não. Nós estamos aqui para quê? Para orientar, para alertar, tá? A paciente sentiu arder, a paciente sentiu costar fora do limite da normalidade, pede para tirar. por quê? Porque as recorrentes lesões que são geradas a esse couro cabeludo podem levar esse paciente, estão levando esse paciente a ter uma miniaturização desse colículo. Gerando assim um cabelo mais fino, a massa capilar desse paciente vai ficando mais reduzida, mais resumida, daqui a pouco a gente não vai ter mais paciente para trabalhar. por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter uma população de carecas. Carecas que essa calvície, essa alopécia foi gerada por processos químicos processados, aplicados de forma desorientada, tá? Essa paciente aqui, ó, tá? Foi um processo químico também, só foi um processo químico de coloração. Ela foi aplicar uma coloração gerou esse quadro inflamatório, nunca tinha feito uma coloração, é uma paciente jovem, tá? A médica detectou que ela teve uma alergia à amônia, tá certo? Segundo ela, ela sentiu uma leve ardência, mas não foi nada demais, e depois, quatro dias depois, o couro cabeludo já estava dessa forma. pedi para que ela fosse a dermatologista, a dermatologista disse que tinha sido uma alergia ao produto. Tratamos essa paciente com produtos, tá? Hoje ela já tem um quadro muito bom nesse couro cabeludo dela, mas agora ela não faz mais coloração com amônia. Ela tirou a amônia, segundo ela, ela não sentiu mais nada, o couro cabeludo dela já está muito bem, obrigada. Mas essa paciente, ela nos procurou porque ela viu isso, mas tem várias pacientes que têm esse quadro após aplicar coloração e não procuram terapeuta capilar. Ficam pensando que vai melhorar, ficam pensando que vai melhorar com o tempo, quando a gente sabe que, na verdade, esses quadros fazem é piorar. Fazem é as lesões desse couro cabeludo cada dia que passa ficarem maiores. E essa paciente vai ter problema de queda de cabelo, certamente. Vai ter um problema de afinamento nesse fio de cabelo por conta dos recorrentes danos, das recorrentes lesões. Esse paciente aqui é um paciente que teve problemas nesse couro cabeludo após descolorir o cabelo todinho. Esse couro cabeludo, pessoal, ele foi processado com peróxido a 12%, que é o que a gente chama de 40 volumes, verso o fato de amônia, tá? E ele foi processado com três repetições, porque ele queria o cabelo extremamente loiro. Esse cabelo ficou branco da forma como ele queria, mas nem prestou mais o couro cabeludo, nem o fio de cabelo tinha mais condição saudável. O couro cabeludo, segundo ele, na hora que começaram a lavar o couro cabeludo dele, ele já sentiu dor nesse couro cabeludo. Teve que ir ao médico, o médico passou também antibiótico, passou o anti-inflamatório, mas ele teve que fazer a raspagem desse cabelo. Ele raspou o cabelo para ficar melhor a conduta de terapia. Esse couro cabeludo aí, tá certo, que foram 48 dias que foi feita a foto, tá, e ele ainda se encontrava dessa forma. Nada em cabelo é imediato. Não existe um milagre com o cabelo. O cabelo proliferar de aumentar não sei quantos centímetros no prazo de 15 dias. Se você tomar um remédio hoje, amanhã você já vê um cabelo melhor. Não existe isso em cabelo. Essa mágica ainda não existe, tá certo? Então, isso daqui é pra que nós já comecemos, pra que nós já tenhamos uma noção do que a gente vai ter, do que a gente vai ter pela frente. E isso, pessoal, acontece em todos os estados. Por quê? Porque a beleza agora, ela é necessária. Não tem mais como a pessoa ir fazer uma entrevista de emprego sem fazer uma escova no cabelo. Não tem mais como a pessoa ir pra uma festa sem fazer uma coloração, sem fazer uma escova. A cada 100 pacientes que a gente tem, se tiver duas que não são vaidosas, tem muito, porque a maioria do povo é vaidoso. E a pessoa não quer só deixar o cabelo loiro, ela quer deixar o cabelo loiro e liso. Então, aí é que nós temos que ter mais cuidado, porque duas químicas bastante fortes, duas químicas bastante agressivas, elas vão ter que ser feitas nesse cabelo, elas vão ter que ser feitas que esse produto vai escorrer pra esse corpo cabeludo, que pode gerar alguma lesão. Aqui, olha, a gente já começa a fazer a apresentação de alguns artigos. Esses artigos, eles são artigos que tem uns que são de 2015, tem outros que são de 2017, mas vamos aqui, o que é que eu quero que vocês mais vejam aqui, diz aqui o seguinte, tá certo? A preocupação de um profissional que trabalha na área de estética capilar é manter os cabelos de sua cliente sempre macio, brilhoso e com aparência saudável. Se eu vou trabalhar com cabelo extremamente loiro, como o caso daquele paciente que eu mostrei pra vocês, o que vai deixar esse cabelo saudável, com aparência saudável, é a escova e a prancha. Esse produto químico que eu vou usar, ele vai dar uma maleabilidade melhor a esse fio de cabelo, ele vai fazer com que esse fio de cabelo ele não sofra um emborrachamento, não sofra um corte químico, mas eu não tenho mais cutícula naquele fio de cabelo, então brilho ele não tem, tá? Vocês vão ver que tem um artigo aqui que fala sobre a gama decristalina humana que ela tá sendo usada com reparo já nesse fio de cabelo que vai ser um norte maior, vai dar um direcionamento maior pra gente. Aí diz aqui também o seguinte pessoal, a grande maioria de nossos clientes hoje optam por um cabelo sem volume e com uma cor mais radiante, porém, assim como os tratamentos estéticos corporais e faciais, os tratamentos capilares também merecem cuidado especial, através da avaliação precisa de toda a estrutura capilar. E como é que a gente consegue avaliar de forma precisa um fio de cabelo e um couro cabeludo? É sabendo o que gerou aquela lesão. se eu não sei o que gerou a lesão fica difícil eu saber como ele foi lesionado. Mais pra frente, na conclusão, ele diz o seguinte, tá? Deixar o cabelo bonito tá? É a nossa meta. E hoje, com o grande avanço da cosmetologia, entre estes segmentos, a grande variedade de tratamentos possuem excelentes resultados. Desde que este sejam realizados por profissionais qualificados, orientados, tá certo? E que façam com que os nossos clientes, tá? Tenham coerência na hora de pedirem as coisas pra que nós executemos. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o cliente, quando ele chega no salão de beleza, ele só diz que quer o cabelo dele daquela cor. E só diz que quer o cabelo dele liso, com volume baixo. Ele não tem noção do dano que vai acontecer a esse fio de cabelo. Ele não tem noção da lesão que pode ser gerada a esse polo cabeludo. Então, daí vem a nossa preocupação como terapeuta capilar. Daí vem a nossa preocupação de orientar o nosso paciente a ser cliente de de um cabeleireiro. Por quê? Porque ele tem que saber o que ele pode fazer naquele momento, o que ele deve fazer naquele momento. Nós não podemos ser proibitivos, porque a expectativa que o meu paciente quer, ele quer o cansado. Então, eu como terapeuta, eu tenho que saber o que ele pode e como ele pode fazer, porque se eu for proibitiva, ele não vai mais para mim uma segunda vez, porque ele ou ela botou na cabeça que quer o cabelo daquela forma, porque daquela forma é como ela vai ficar com o alter ego dela melhorado, é como ela vai ficar com o dia dela melhor, por quê? Porque o marido vai achar mais bonita, a colega vai dizer que está lindo e por aí vai. Mais pra frente, tem esse artigo, que é o artigo que fala, pessoal, sobre a visão das propriedades, tá, que é propriedade mecânica e a biocompatibilidade da gama de cristalina humana para os danos no reparo, tá, dos fios de cabelo, a reparação dos danos nesse fio de cabelo. O que é que a gente vai ver com isso? A gente vai ver, tá, alguns reparos, tá, que eles vão ser feitos em cabelos que foram lesionados ou por produtos químicos ou alguns reparos, alguns danos físicos, ação da prancha, tá, então, a gama de cristalina, ela pode gerar esse reparo, pode fazer com que nós tenhamos esse cabelo com o aspecto melhorado, tá certo? Então, a gente vai ter esse cabelo de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa, melhorada. Aqui, ó, ele diz pra gente isso daqui, que nós vamos ter aí, tá certo? Um reparo mais eficaz, um reparo mais rápido, a gente vai ter essas rupturas desfeitas, esse cabelo que foi rompido, essas ligações que foram rompidas através dos processos químicos, elas vão ter uma melhora nessa qualidade. E é tudo o que a gente quer. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que tem um cabelo liso, ele já chega pra gente e diz, doutora, já que meu cabelo melhorou, quando é que eu vou poder fazer de novo a minha mecha? Eu tô sentindo tanta saudade da minha mecha. Doutora, já que o meu couro cabelo tá melhor, quando é que eu vou poder fazer de novo a minha escova inteligente? Ou quando é que eu vou fazer de novo a minha escova orgânica porque eu tô achando meu cabelo tão volumoso? O nosso paciente, ele tem essa fala pra gente. Então, a gente tem que começar a entender que não tem como a gente fugir disso, tá? Esse artigo aqui, ele fala também de tratamento, tá? E ele diz aqui o seguinte, pessoal, ó, a cada dia aumentam as consultas médicas para esclarecimento de quais técnicas e produtos químicos são mais indicados para permitir que os cabelos sofram as alterações desejadas de seu aspecto natural e ao mesmo tempo mantenham-se saudáveis e belos. então aí a gente joga a responsabilidade também para as indústrias cosméticas. Por isso é que cada dia que passa a quantidade de ativos cosméticos que são lançados no mercado voltados não só para o couro cabeludo voltado para o fio aumenta tanto porque o nosso paciente eles nos procuram dizendo assim, doutora, eu fazendo esse tratamento do couro cabeludo o meu cabelo não vai ficar muito duro não? O meu cabelo não vai ficar ressecado? O meu cabelo não vai ficar por quê? Porque ele quer o couro cabeludo melhor ele quer o couro cabeludo saudável mas ele também quer um fio com uma emoliência ele quer passar a mão nesse fio de cabelo e sentir esse fio de cabelo macio que ele passe a mão que ele sinta esse fio de cabelo com uma qualidade boa. Então aqui ele diz o seguinte que o mecanismo de ação não é totalmente explicado de como esses produtos conseguem fazer com que esse fio de cabelo ele seja lesionado ou ele seja melhorado. Mas isso para a gente dar um norte por quê? Porque nós já temos evidências de que um cabelo que sofreu uma lesão através de um dano químico eu nunca vou prometer para o meu paciente que essa lesão vai ser exterminada mas eu vou dizer para o meu paciente que eu uso recurso de produtos de ativos químicos onde essa lesão vai ser minimizada e automaticamente esse cabelo vai aguentar até eu ter condição de cortá-lo porque nesse momento eu não posso cortar porque seu cabelo vai ficar muito curto mas daqui a uns três meses daqui a uns seis meses a senhora já vai ter condição de procurar uma pessoa para fazer um corte por quê? Porque o seu cabelo já está já compatível com o tamanho que a senhora consiga cortar esse cabelo ele não vai sofrer uma ruptura instantânea ele não vai sofrer uma ruptura ali no ato da lavagem já que quando a gente molha o cabelo a gente faz com que as pontes de hidrogênio e as pontes de ônibus sejam modificadas fazendo com que esse cabelo apresente uma fragilidade maior e aqui nós temos do mesmo autor pessoal a parte dois são artigos bem interessantes que a gente como terapeuta que não é cabeleireiro deveria dar uma olhada nesses artigos para que a gente entenda mais a forma de tratamento para que a gente entenda mais como os danos são causados para que nós tenhamos a noção maior de como nós vamos tratar esses cabelos diz aqui o seguinte pessoal o artigo ainda discute sobre o uso ilegal e indiscriminado de produtos do grupo dos aldeídos há quanto tempo a gente vem batendo nessa tecla do aldeído do formol há muito tempo acontece uma desgraça alguém morre aí a bomba estoura de novo volta essa história de que é proibido de que é proibido depois todo mundo esquece deixa passar aí acontece uma desgraça de novo tá enquanto nós tivermos pacientes que cheguem para a cabeleireira dizendo mulher eu quero é aquele que demora muito mulher eu quero é aquele que tu bote no meu cabelo loiro e não mude a cor então são coisas que a gente tem que olhar a nossa realidade a gente como terapeuta não pode culpar o cabeleireiro porque por muitas vezes o cabeleireiro ele não sabe nem o que é que ele está usando o que eu tenho aqui a dizer é que nós temos é que orientar nós temos que fazer parcerias também com os cabeleireiros eu não posso ver o cabeleireiro como um inimigo eu tenho que ver o cabeleireiro como uma pessoa que eu vou orientar que eu vou ajudar para que ela se torne meu parceiro porque o meu paciente vai querer um cabeleireiro para fazer a mecha dele o meu paciente vai querer um cabeleireiro para fazer a escova dele para fazer a aplicação do produto para alisar o cabelo então se nós trabalharmos em parceria nós terapeutas capilares nós cabeleireiros nós com o cabeleireiro nós com o médico então a gente vai ter uma resposta bem mais rápida e bem melhor aqui nós temos as implicações que ele fala aí no artigo tá certo são frequentes as queimaduras de couro cabeludo que ocorrem quando o produto é aplicado diretamente na pele o que eu vejo demais é a pessoa aplicando a coloração aplicando a tinta no cabelo que ela aplica muito mais no couro cabeludo do que no cabelo por quê? porque a cliente vai fazer o retoque da raiz porque tem a raiz branca e ela aplica mesmo no couro cabeludo porque se não aplicar desse jeito doutora não cobre eu escuto demais isso daí escuto demais isso daí como professora também que sou porque eu também dou aula sobre isso a gente tem fé que um dia vai conseguir fazer a conscientização disso mas por enquanto a gente vai ter que lutar ainda fazendo é o tratamento dessas queimaduras que foram geradas Adnet mas a minha paciente ela não tem alergia a amônia e se ela tiver alergia ao pigmento? não é só a amônia que pode gerar o pigmento também pode então é aquela história de nós orientarmos aquele profissional que trabalha em parceria conosco a forma correta da aplicação desse produto sem gerar um depósito a esse couro cabeludo mais pra frente pessoal tem o resultado aqui que diz qual tipo de substância tá certo aqui tá o quadro de eczema tem início na periferia do couro cabeludo e atrás das orelhas acompanhado de prurido no couro cabeludo um produto químico pode gerar essa lesão pode aí diz também o seguinte novos estudos sobre o potencial toxicológico dos corantes para cabelos continuam em desenvolvimento abrangem populações maiores e tempo de uso mais prolongado se a comunidade científica está se preocupando tanto com isso é sinal que já acendeu uma luzinha de alerta e nós temos já um quadro de pessoas com uma necessidade bem maior tá certo e aqui a gente fala um pouco sobre os danos a haste capilar porque a população feminina ela olha muito mais pra isso do que pra o couro cabeludo felizmente ou infelizmente não sei dizer tá certo pra um paciente procurar o terapeuta por conta do couro cabeludo ela já vê um buraco mas se o cabelo ficar mais ressecado o brilho não for legal se ela vê que a pontinha tá áspera ela já procura um terapeuta dizendo doutor o que é que a gente pode fazer pra melhorar a aspereza desse cabelo pra melhorar essa ponta dupla desse cabelo tá certo então daí a gente vê a gente diz o que é um dano tá o que é que pode gerar um dano aí a gente entra nesse desespero aí por quê? porque o dano ele pode ser gerado até por um shampoo de lavatório o dano pode ser gerado por um produto que você tá usando na sua residência que você comprou de uma forma aleatória que não é o que a gente chama de shampoo mais indicado naquele momento pra o seu cabelo que podem gerar as tricotiloses que é aquela boa e famosa ponta dupla pode gerar a tricorrex nodosa que é aquele pontinho branquinho que você vê no meio do seu cabelo quando puxa ele se parte pode gerar a triconodose aquele cabelo cacheado aquele cabelo desidratado que tem aquele nó tá certo? pode gerar uma tricoplasia aquele ato que a pessoa hoje em dia faz de passar a prancha e fazer o cachinho com a prancha que tá gerando muita tricoplasia que é aquela fissura que tem ao longo do fio de cabelo e aí a gente entra naquela história é tratável? é tudo é tratável tá certo? a gente vai prometer pra esse paciente a gente vai prometer pra esse cliente que ele vai ter esse cabelo da forma como ele tinha anteriormente aí já é outra história por quê? porque dependendo do dano que nós encontremos nesse cabelo talvez seja um dano irreversível até com o tratamento que a gente tem proposto o que que eu digo de dano irreversível? é irreversível pra aquele quadro quando a gente pega um cabelo extremamente desestruturado por um processo químico de descoloração aquela mecha bem branca que esse paciente diz pra gente mas quando eu molho meu cabelo ele se desmancha não tem como a gente prometer uma reversão desse quadro pra essa paciente não ver mais esse cabelo dele dessa forma então são coisas que não adianta a gente tentar fazer com que esse paciente fique iludido a gente dizer não, mas não se preocupe não que quando a gente terminar esse cronograma capilar você vai ter seu cabelo de volta que a gente não consegue tá então aqui eu vou mostrar pra vocês algumas imagens na imagem 1 a gente vê um cabelo saudável as cutículas bem alinhadas tá no cabelo 3 a gente já vê as cutículas mais expandidas aquela cutícula onde esse cabelo passou por um processo químico que nós tivemos a expansão dessas cutículas esse processo químico ele foi um processo químico que gerou um pH um pouco mais agressivo tá um pH mais alcalino que fez com que nós tivéssemos a expansão cuticular fazendo com que esse cabelo se torne mais áspero se torne mais poroso adnet existe algum tratamento pra gente fazer pra esse cabelo que tá no estágio 3 existe a gente pode usar as máscaras tá a gente tem linhas excelentes hoje em dia que tem a combinação de lipídios tá que tem a combinação de aminoácidos as queratinas hidrolisadas as queratinas nanoparticular as associadas a lipídios que dão resultado muito bom a esse fio de cabelo tá certo esse 4 pessoal o negócio já é mais pegado porque esse 4 a gente já tem já aí as cutículas quase todas retiradas a gente já vê aí nessa imagem 4 o córtex já exposto que esse córtex exposto por qualquer tração pode gerar uma ruptura que se transforma nesse cabelo da imagem de número 2 que isso daí é uma tricotilose causada por tricorex nodosa tá você vê aí que quando eu olho pra essa imagem eu adoro essa imagem porque eu só vejo um palito de dente mastigado sabe aquele palito de dente que você fica mastigando mastigando ele fica desse jeito aí isso daí tudo é fibrila de cabelo é um cabelo que foi bastante lesionado nós tivemos as cutículas aí retiradas e automaticamente pode ter acontecido essa fissura pode ter acontecido essa ruptura o que é que pode levar um cabelo a ficar desse jeito você pode fazer tá o processo de prancha a pessoa que passa a prancha e não passa um protetor térmico não faz a distribuição desse protetor térmico de forma adequada porque também tem isso a pessoa tem cabelo demais bota um pinguim de protetor térmico e pensa que vai passar naquele cabelo todo não tem condição você tem que saber distribuir também tá então tudo isso são colocações que a gente como terapeuta tem que ter com o nosso paciente a dinete a minha paciente ela tem necessidade de fazer escova então você tem necessidade de falar com o profissional que executa a escova que é pra que esse profissional seja orientado como ele vai fazer essa escova essa escova não pode ter uma temperatura muito grande essa escova esse secador não pode ter uma temperatura muito grande desculpa esse calor não tem não pode de jeito nenhum afetar muito esse couro cabeludo tem que passar um protetor térmico de forma adequada pra proteger esse fio de cabelo e por aí vai mais pra frente tem essa outra imagem aqui nós temos esse cabelo tá no topo da tela onde as cutículas estão bem alinhadas são cutículas de um cabelo ainda não processado por produtos químicos agressivos extremos de pH nem alcalino e nem ácido só que ele foi lavado com shampoo que não era o shampoo com o pH de um shampoo de tratamento entre 4,5 e 5,5 ele foi processado com shampoo anti-resíduo tá essa foto do meio já foi processado por um produto químico e a foto de baixo ela foi processada por um produto de alisamento então vocês notem que essas cutículas elas estão mais fragmentadas ou seja a gente já começou a ter uma ruptura cuticular produtos com base lipídica produtos com bases de aminoácidos são produtos excelentes para a gente trabalhar nesses fios de cabelo tá essa daqui já é um cabelo que a gente teve esse padrão de cutícula tá certo já marcada olha a cutícula como tá bem bonitinha toda alinhada toda estruturada tá certo e esse fio de cabelo ele não foi processado por processos químicos ainda é um cabelo que se a gente botar a luz ele tem um brilho muito bom porque ele reflete de uma forma muito boa esse daqui ó é o corte já mostrando as diferenças tá certo aqui diz o seguinte clatura plana de um fio de cabelo ou seja esse cabelo ele foi um cabelo quebrado já o outro foi um cabelo cortado a gente vê as fibrilas claramente tá certo desestruturadas desordenadas elas não têm um padrão de ordenação essa daqui é a famosa ponta dupla olhem essa imagem pra que a gente já comece a refletir a respeito do reparador de ponta que tem pessoas que pensam que quando passa um produto voltados a reconstrução voltados a reestruturação que a gente tem esse cabelo sem essa ponta dupla o que a gente faz aí pessoal é minimizar a abertura maior desse fio de cabelo nós temos esse fio de cabelo aí um fio de cabelo que já tem essas fibrilas que estão já desordenadas a gente já tem esse cabelo com essa ponta aberta então automaticamente essas fibrilas a gente vai colocar aí algum produto que possa promover é o que a gente chama de cola os silicones são muito usados por quê? porque eles vão se aderir a essa a essa fibrila fazendo com que esse cabelo não abra mais nós temos aí uma interação iônica muito boa dos silicones com esse fio de cabelo para que ele não abra mais para que nós não tenhamos esse dano ficando maior por favor digam para as pacientes de vocês que tem um mau hábito de quando vem a pontinha dupla ficar puxando que elas não façam isso porque elas já vão gerar um dano maior expliquem o porquê se vocês puderem por favor tenham uma foto assim tá essa foto aí ela já gera já um certo receio na paciente então ela já vai ter um cuidado maior na hora de pentear ela já vai ter um cuidado maior se ela tinha um mau hábito de estar puxando ela já vai puxar menos tá certo aqui ó nós já temos uma foto também que mostra tá a aplicação do clareamento essa foto foi tirada imediatamente após o clareamento a gente já tem aí ó essa camada de cutícula toda sendo tirada tá nós temos aí já as fibrilas que vão ficar expostas porque a cutícula ela foi toda retirada mais pra frente a gente tem também a estrutura de cutícula toda desalinhada tá certo foi um produto causado por um líquido de permanente tá isso daqui líquido de permanente ele tem um pH entre 9 e 9,5 depende do que nós tenhamos ou seja já é um pH que foge muito do pH que esse fio de cabelo tem considerado como sendo o pH dele então gera uma lesão nesse fio de cabelo fazendo com que esse cabelo já comece a ficar mais áspero gera essa aspereza nesse fio de cabelo então automaticamente o paciente ele já começa a fazer alguns outros protocolos pra diminuírem essa aspereza é o que acontece pessoal deixa eu voltar aqui essa imagem essa imagem aí foi uma descoloração a pessoa faz umas mechas e o cabelo fica ressecado aí ela diz ah mulher meu cabelo ficou linda mas ele ficou ressecado aí a pessoa pega e diz menina pra gente tirar esse ressecado aí a gente vai fazer um procedimento que é o que a gente chama de selante aí ela vai fazer outro processo químico que é o que ela chama de selante que é pra poder diminuir esse dano então ela usa um processo químico ácido pra poder reverter esse quadro aí só que infelizmente não tem mais como colocar cutícula nesse fio de cabelo a cutícula depois de retirada a cutícula depois de lesionada não tem mais como voltar então ela vai só fazer um produto um processo onde ela vai gerar um polímero ali vai colocar um produto pra melhorar o aspecto desse cabelo mas cutícula mesmo ela não coloca mais nesse cabelo olhem essa imagem aqui pessoal como ficou legal tá certo todas essas imagens que tem aí é do livro da Zoidraeros um livro muito bom eu indico tá certo que são os cabelos processados e aqui vocês vão ver que a densidade desse cabelo ele vai mudando por quê? porque vai sendo retirada a camada de cutícula que esse cabelo tinha essa nuvenzinha que é vista aqui nessa imagem do topo superior direito tá essa imagem aí não é uma nuvem de produto não são as cutículas realmente que foram expandidas e que elas vão sendo eliminadas desse fio de cabelo então pra que nós vejamos o que é que é uma lesão a um fio de cabelo nós vamos tendo a certeza que esse fio de cabelo que tinha uma massa capilar que tinha uma densidade que tinha um volume de cabelo grosso ele vai começando a ficar um cabelo mais fino porque ele vai perdendo as camadas de cutícula então cada dia que passa esse nosso paciente ele vai chegar pra gente e vai dizer assim doutor eu não sei não meu couro cabeludo tá ficando ótimo depois que eu tô fazendo o tratamento pra senhora mas a ponta do cabelo continua fina por quê? porque ele não vai deixar de fazer os processos químicos ele não vai deixar de fazer inteligente ele não vai deixar de fazer orgânico ele não vai deixar ela não vai deixar de fazer isso então nós vamos trabalhar esse couro cabeludo pra que esse fio de cabelo venha cada vez com a quantidade de diâmetro maior que é pra que aguente os danos e as lesões que vão ser aplicadas a ele tá? mais pra frente aqui vocês notem que eu coloquei a bibliografia pessoal a gente falar de cabelo é um dia todo a gente se anima a gente se empolga tá certo então sejamos nós aquelas pessoas que estudam que estudam pra quê? pra que nós não fiquemos atrás do nosso paciente porque o paciente ele já chega pra gente dizendo assim doutora minha amiga trouxe um produto ótimo dos Estados Unidos ela foi pra não sei onde ela trouxe esse produto ótimo é um produto ótimo pra quem? pra que tipo de couro cabeludo? pra que tipo de dano? pra que tipo de lesão? então tudo isso são coisas que nós temos que ter um conhecimento pra quem está começando na terapia capilar pra quem está começando na terapia então sempre nós temos que ter o entendimento que se eu não sei o que gerou a lesão menos sempre vai ser mais tá? um beijo muito grande a todos vocês sejam muito bem-vindos à conferência foi feita foi produzida foi pensada com muito carinho pra todos vocês tá certo? e muito obrigada muito obrigada mesmo hein? foi assim fantástico e é uma responsabilidade muito grande tá? aí tem o meu e-mail qualquer coisa passem o e-mail pra mim que aí a gente já vai se falando tá certo? agora que eu tô vendo que esse A saiu maiúsculo mas não é a maiúsculo é a minúsculo beijo fiquem com Deus tá? e até a próxima se Deus quiser tá? tá? Obrigado.